Hey, DJ Boy Hey, DJ Boy DJ Boy De onde achado, faça ele o melhor Sempre acreditei em inspiração pros menor Empirando pipa, lembranças boas da vida Prefiro te lembrar, te lembrar As coisas mudam, um soco na nuca Esse Z calcado tá nativa pra atrasar A turu surta e nós te derruba Sigo na minha luta, ninguém pode me parar E as bebezinha da quebrada, moda nada Que se envolve com quebrada pra andar na CB1000 Eu levo ela pro barraco, não dá nada Não me iludo com a gata, quando eu precisei sumir Discriminado por ser favelado Morar em barco, não ter um tostão furado E os sofrimentos vividos viraram aprendizado Passado, passados que me calejaram Mas eu sempre nasço assim suíço que tu vê quem tá do lado Vai dando pra contar nos deuses que é aliado É que o mundão gira, tô quebrando estatística E quem não botou fé veio o menor chegar É que o mundão gira, tô quebrando estatística E quem não botou fé veio o leto chegar É que o mundão gira, tô quebrando estatística E quem não botou fé veio o boy chegar Ah, 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 ah E não botou fé veio o leto chegar É que o DJ boy chegar Deixa a favela chegar Ah, 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 ah É porque cês não deram nada pra mim Então joga esse pouco aí, baby Pro bonde dos maloqueiragem Ela rebolando é mó viagem Ela me pede pra fumar o duvidinho Ela que sabe tem do wise e do green Tem o dom da sensualidade Então vem sentando com maldade É porque o boy é minha vida e você tem que conhecer Tava fechando com a sua amiga Me falaram de você Sem porquê, nem pra quê Brota, baby, baby Se fosse nas antigas, você não ia querer Porque na época da escola tinha nem o que comer Deixa o tempo passar Vai me ver E não vai entender Disse pra lerê que vai me esquecer Que eu tô por aí, que eu só peço em lazer E tava sem você no peão Em cima do meu foguetão Superação, né, maloca? Hoje tem várias a bota e poucos que posso contar Jovem mulher e moeda Mas só minhas lágrimas pra me acompanhar Lá na quadrinha da vila Nossa picadilha faz as crianças se inspirar Quem chega no funk da quebra Alcança a meta e o mundo girar E o mundo girar E o mundo girar Quem chega no funk da quebra Alcança a meta e o mundo girar E o mundo girar E o mundo girar Quem chega no funk da quebra Alcança a meta e o mundo girar Pode convocar o meu time Que nós pega firme As pervertida daqui, as perversa de lá Ela sabe que o fim é triste Não é bagunça e vixe Fica ciente, coração não vou voltar Sabe que os drac tem o coração gelado Atividade virou saudade, amor Sabe que os drac tem o coração gelado Atividade virou saudade, amor E o DJ boy é de um tempo que nós passou veneno É que hoje nós tá bem, elas tá tudo querendo Então já vem se envolvendo, então já vem se envolvendo Tudo querendo E quem olha de cima e embaixo nunca vai entender Fica louco porque eu sou o que cê gostaria de ser Sei que cê se pergunta, né filha da puta Quando eu tirei tudo da lama sem precisar de você Nós de barriga cheia, os bicos incomodam O dia rico é muito choro, eu só vou rir depois Uma louca de médio pensante pro sistema é foda Deixa eu levá-la pra jantar, mas vou comer depois Mas talvez se eu fosse aquele cara louco Que bota o ferro quente na cara desses boy bobo Ou se eu fosse o menorzão lá do sinal Vendendo bala legal pra poder juntar um troco Mas se eu tivesse uma goma daquela Ou se eu lançasse uma na vida hora Dinheiro na mão de favela da moguela Mas sei qual a hora vai chegar a hora E será que você ia querer Se não fosse desse jeito Se não tivesse dinheiro E será que ela ia querer Se não fosse desse jeito Se não tivesse dinheiro Aí é perfeito DJ Boy Passa visão